Música Isso aqui é o processador de alimentos. É, sinceramente, a ferramenta mais importante ou a segunda mais importante numa cozinha crudífera. O melhor modelo que temos no Brasil, da Félix Valida. Tem outras marcas mais famosas como a Cozinart nos Estados Unidos, mas aqui ela é extremamente cara e você não consegue achar diversos tipos de processadores, só geralmente os modelos mais pequenos. Pode ver mais sobre esse tipo de processador no meu vídeo só sobre processadores, mas ele, basicamente, a principal lana para nós prodígidos seria essa lâmina S, que é a lâmina embaixo do processador em formato de S mesmo, e o processador desse sai em torno de R$ 550,00. A durabilidade é muito boa, a Félix Valida apresentava dois anos de garantia, é uma excelente, é uma das principais ferramentas do sistema cozinha crudífera. Seria, literalmente, o forno do forno-fogão. A primeira ou a segunda peça mais importante também, junto com o processador, é um liquidificador. Óbvio que um liquidificador usual de R$ 50,00 já faz bastante coisa. Entretanto, para nós prodígidos que realmente queremos uma culinária mais gourmet, você precisa investir no High Speed Power Blender. O que seria um High Speed Power Blender? É um liquidificador de alta potência e velocidade. Esse daqui é uma marca Optimum, é uma das melhores marcas do mercado, junto, ao lado a lado, com várias missões, são as duas marcas mais famosas que nós temos de liquidificadores, além da Blendtec também. Mas, eu recomendo o Optimum por inúmeras questões. Ele é o mais potente, ele é o melhor em termos de custo-benefício. Todo liquidificador bom que se preze tem que ter um socador. Então, essa aqui é a minha recomendação, seria se o processador era o forno, o liquidificador é o fogão. Muitas pessoas acreditam que o desidratador numa dieta crua é extremamente essencial. O espirulizador é mais importante numa dieta crua do que até mesmo o desidratador em si. Uma dieta crua saudável, né? Se você quiser fazer uma dieta crua que passe horas cozinhando e horas hidratando para concentrar muito sabor, tudo bem. Mas, eu acho que o espirulizador, macarbonato de cruz, pino, abobrinha, são deliciosos, não deixam nenhum outro prato para trás. O custo-benefício do espirulizador, a facilidade de utilização, não precisar de luz, não precisar de gasto de energia, faz dele a minha terceira ferramenta mais essencial. Você pode ver o meu vídeo de espirulizadores, que eu explico mais sobre cada marca, mas essa certeza é a melhor marca que é o Horto Replay de Cozinha, e você consegue ela 35 dólares em média lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, infelizmente, a importação sai bem cara, por em torno de uns 300 reais. O quarto aparelho, acredito que mais importante de uma dieta crua, seria ser um desidratador. A parte prejudicial dele é que no Brasil ele é muito caro. Um escalipur de 4 bandejas, por exemplo, sai em torno de 2 mil reais, e um de 9 já sai até 4 mil reais. Só que, se você comprando lá fora, você consegue pagar em torno de 150, 200 dólares, 200 dólares seria até um de 9 bandejas, ou seja, e se o dólar que não estivesse tão alto, seria relativamente bem barato. O quarto ferramento mais importante, porque simplesmente você consegue fazer coisas com desidratador que nenhum outro equipamento faz. E quem não vive em uma cidade pequena, e tem bastante incidência de sol na sua casa, não consegue desidratar os alimentos. O desidratador ele concentra de tal forma que você consegue fazer certas receitas cruas, que são fenomenais, parecem muito cozidas, e dá uma textura e sabor mesmo para o cozido, por causa de tirar a água de dentro do alimento. Ele não é uma ferramenta essencial na dieta crua, principalmente na dieta fugiu, já que eu passei anos sem usar ele, e realmente passo muito tempo sem nem tocar nele, porque no meu dia a dia eu não tenho paciência em desidratar, depois de limpar as bandejas, etc. Para mim isso já dá muito trabalho, eu perdi muito tempo. Só que as possibilidades que ele fornece tornam, eu de certeza, uma ferramenta de extrema importância para uma cozinha mais gourmet. Essa pode ser uma ferramenta extremamente simples, e é fácil de encontrar no Brasil, mas pouca gente conhece e utiliza. Esse aqui é um fatiador de legumes. Simples. Botou um tomate, um pimentão aqui, bateu, ele serve como uma guilhotina. Ele vai fatiar o vegetal, você já sai do outro lado todo fatiado, você tem uma salada pronta dentro de segundos, já que você fatia várias abobrinhas, tomate, pimentão aqui, e ele já fica tudo praticamente misturado. Você balança um pouco a caixa, você já tem uma boa parte da salada pronta. Essa ferramenta aqui muitas poucas pessoas conhecem, é não ser que trabalhem realmente com cozinha, mas é uma ferramenta muito simples e muito eficiente para inúmeras receitas. Esse aqui é um mandorim, ou um fatiador japonês. Você faz tiras finas de abobrinha, você rala, você fatia, você... ele troca aqui essa lâmina da frente, ele permite regular o ajuste, a espessura do corte da lâmina, então você consegue fazer muita coisa aqui. Até... patata frita, né? Só que nós que eu digo não utilizamos isso. Esse aqui todo mundo conhece, mas eu acho que pouca gente sabe que utiliza realmente ele, sabendo que, apesar de ser um espremedor de sucos, e as pessoas saberem que eu sou contra os sucos por causa de você remover a fibra, o suco de laranja feito aqui, se você não coa ele, a maior parte da fibra vai arre suco. Então, ajuda bastante pra fazer um suco de laranja pra noite, ou rapidamente, como é o mais industrial, eles esprevem as laranjas bem rápido. Esse é da Mundial, é 100 reais, 100 e pouco de reais você compra um desse, e funciona que é uma beleza. Como eu falei, não sou muito a favor de sucos, mas quando uma pessoa está em transição, no início da transição pra uma dieta crua, acho extremamente válido, e até mesmo como uma diversão de vez em quando, e até porque esse daqui faz mais coisas além de sucos. Esse daqui é um Slow Juicer, existem várias marcas, a marca mais usual no mercado é a Calice, é o melhor Slow Juicer brasileiro, o americano melhor Slow Juicer, ao meu ver, é o Ômega, mas existem inúmeras marcas muito boas também. É uma máquina só de fazer sorvete, dá pra se fazer sorvete de outras maneiras, mas ela motiva bastante as pessoas, faz sorvete de uma forma um pouco mais diferente, de uma forma que você não precisa ter muito conhecimento, é só jogar aqui a fruta congelada e exprimendo, então entra no top 10. O Voabo, uma ferramenta super simples, super barata, mas que é super comum numa cozinha crudífera, e permite você fazer leites e queijos vegetais, de uma forma que nenhuma outra ferramenta possui, permite como uma peneira, por exemplo, por ser microporos, poros tão pequenos, que não passa quase nada além do líquido, você tem que até mesmo espremer o líquido aqui dentro, para passar. Aí torna essa ferramenta bem única, tão simples, mas no final das contas, bem útil. E de primeira e suma importância de uma cozinha crudífera, é obviamente bananas. Sinceramente, essa é a primeira e mais útil ferramenta que você possa ter em uma cozinha crudífera. Frutos e vegetais à mão, à mostra, maduros, extremamente deliciosos, porque sem o principal ingrediente, sem as principais ferramentas, frutos e vegetais, eu particularmente vivi muitos anos sem usar nenhum tipo de ferramenta, só pegando a fruta e consumindo como ela é. Depois de 10 anos praticando uma dieta crua e cozinhando para centenas, ou talvez milhares de pessoas, cruzinhando, como a gente chama, eu acredito que essas são as 10 ferramentas mais importantes, mas ainda tem outros que auxiliam também. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, comenta quais ferramentas você também acha importante que eu deixei de fora, se cadastra na mala direta do site, e do blog, dá um like na minha fanpage, na nossa fanpage no Facebook, se cadastra aqui no canal do YouTube, e fique ligado para muito mais Saúde Furgal. Pronto. Pronto. Pronto.